Uma mulherada cheia de energia. Não é uma dança qualquer não, essa é a zumba que une os movimentos com exercício. É uma forma divertida de fazer atividade física, né? Estimula a gente a praticar exercício físico, faz bem a saúde. Além das atividades de música e de dança, ainda tem muita coisa acontecendo aqui no parque durante todo o fim de semana. Atividades culturais, artísticas, esportivas e muito mais. E tudo isso aliado também com o contato com a natureza. As quadras estão disponíveis para quem quiser jogar vôlei, por exemplo. Que nem a turma do Ian, que está sempre por aqui. A gente não tem muita burocracia para jogar, não precisa pagar o aluguel de quadra e etc. Acaba que fica facilitado e a gente nem desculpa para jogar um vôlei. As famílias também podem trazer as crianças para passear e participar das atividades. A Maria Rita tem a preferência dela. No parquinho de patins. Os pais sempre trazem as filhas para cá. É excelente, tanto pela opção de que eles têm várias formas de recriação, quanto por ter restaurantes, já tem três quiosques com opções diferenciadas de alimentação. Dá para andar de patins, tem as quadras, o parquinho. É muito gostoso. O Parque Marcos Veiga Jardim vai ficar aberto o fim de semana inteiro, cheio de coisas para fazer. É um convite para você que ainda não conhece ir aproveitar o lugar. A gente tem uma exposição de carros antigos. Vamos ter uma apresentação no palco aberto da banda DNA. Tem apresentação de outras bandas no final da tarde. No domingo nós vamos ter aula de skate para crianças na parte da manhã. E no final da tarde, às 5 horas, nós vamos também ter um campeonato de skate Melhor Manobra. E no final da tarde, às 5 horas, nós vamos ter um campeonato de skate Melhor Manobra.